Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer um penteado de noiva, afinal nós estamos em maio, né? Aqui tem uma trança embutida e umas mechas soltas que nós vamos trabalhar com o adorno que você quiser no final. Não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar. Nós vamos começar separando uma mecha de cabelo, aqui do alto da sobrancelha, dos dois lados, três mechas. Vamos começar uma trança normal, embutida, de três mechas. Passei pro meio, passei pro meio. A partir da segunda passada, nossa gente, que ventarola, tá? A partir da segunda passada, nós vamos separar uma mecha, não é fina, pode ser uma mecha mais grossa, depois é que nós vamos passar a mecha principal. E também, jogar lá pra trás, e aqui vai ser embutida uma parte. Eu vou fazer igualzinho dos dois lados, ó. Aqui, vou separar uma mecha, não fininha, não é uma mecha fininha. E vou embutir também, do lado de cá. Vamos fazer mais uma vez, ó. Separei uma mecha, não precisa ser uma mecha fininha. Segurar ela aqui. Aí, aqui, ó, peguei outra mecha pra embutir. Vou embutir aqui junto. E continuamos a trança. Eu vou fazer esse processo de separar uma mecha, passar a principal. E embutir outra mecha aqui, até terminar todo o cabelo. Aqui, eu acabei de embutir, não tenho mais aqui cabelo pra embutir. Então, eu só solto as mechas, até terminar o rabo de cavalo. Solto e continuo a trança. Terminei a trança central embutida, soltei todas as mechas. Eu vou trabalhar cada uma delas, ó. Tem que pentear direitinho. Com essa ventania tá difícil. E eu vou passar cada mecha dessa dentro das mechas da trança principal. Eu vou usar um passador. Mas você pode abrir com a mão. Se você não tiver o passador, você pode abrir assim com os dedos. Coloquei dentro do passador. Puxei. E eu não vou puxar tudo. Deixa a argola larga. Sobrou esse pedaço. Coloquei o passador em outra mecha. Trago. E puxo. Tá? E vou deixando as argolinhas largas assim. Eu fiz a primeira mecha do lado direito. Agora eu vou fazer a primeira mecha do lado esquerdo. A mesma coisa. Eu vou pegar a mecha aqui e vou ir passando no meio da trança. Com o passador ou com os dedos do jeito que você preferir. Ó, não é pra ficar justa assim, ó. Tem que deixar larguinha. Não se esqueça de pentear essas mechas. Cada vez que você for trabalhar, pentear a mechinha direitinho, ó. Pra ficar mais bonita. Música Tchau. 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 Aqui eu vou ajeitando todas as mechas. Com muito cuidado, com muito carinho. Sempre dentro dessa trança principal. Ou com os dedos, ou com um passador. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou mandar beijo. O primeiro beijo de hoje vai para a Regiane Souza, de 26 anos. Tem também a Heloísa Vermelho, de 10 anos. Cailane Bezerra de Lima, de 12 anos. Ela é de boa viagem na Bahia. O Samuel Duarte, de 14 anos, que super curte as tranças aqui do canal. Pra todos vocês, um beijão. Muito obrigada pela participação, pelos comentários. E principalmente por dar o like aqui embaixo. E compartilhar os vídeos. Tá vendo que quando fica uma parte pequenininha aqui, eu ajunto com a outra mecha aqui. Tá meio escondidinho, né? Mas ó, eu passo dentro da mecha da trança principal. E vou puxar. Deixando folgada. Não pode esquecer de deixar folgada, ó. Agora eu desço essa daqui. E vou subir a outra de lá. Pra não me atrapalhar. A finalização, você vai pegar aqui. Se ficou alguma ponta. As pontinhas que ficaram, ó. Sobrou uma pontinha aqui, outra aqui. Nós vamos juntar tudo aqui com essa... Com a ponta da trança também que sobrou. Nós vamos enrolar aqui. E prender com grampinhos por baixo. Você pega o grampinho e faz um zigue-zague com ele. Agora, você pode colocar um enfeite nas duas laterais ou em uma só. Eu vou colocar uns pentinhos, olha. Esses pentinhos de senhorinha. Vou colocar os dois juntos aqui. Vamos ver se dá certo. Tomara que eu não desmanche tudo. Cacheei aqui. Se você quiser deixar mais cabelinhos aqui pra cachear. Ou com franja. Essa é a nossa trança de hoje. Compartilhe o vídeo. Clique no gostei aqui embaixo. E configure o canal pra você receber todo sábado um vídeo novo. Muito obrigada por assistir. Um beijão. E até a próxima. E até a próxima.